Eu queria algum que tivesse algum mod de algum tema, tá ligado? Ó, Spellland, um servidor sobrenatural. Então eu queria alguma parada tipo essa, ó. Será que eu faço uma arquita ou faço o Bruno? Será que eu faço um personagem que chama Bruno, com minha voz normal, ver se alguém reconhece? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui e tal, mano. Deixa eu fazer um cabelo. Vou colocar aqui, ó. Bruno, sobrenome, BH, idade, 22 aninhos. Ué! Parabéns, você foi premiado. Aê, p***, impremiado. Os caras estavam se atirando aqui, pô. Ah, eu acho que esse bagulho é PVP, hein? Olha os PVP. A gente vai na ação ou a gente vai da menos? Tem uns meninos de 12 anos aqui. Será que eu começo com o carro já? Irmão, quer entrar com uma vaca, irmão? 120K inicial. Quê? É a Vagos, pô, sou o Zé Rondel. Responsável por drago, que é uma cidade meio lucrativa da cidade. Que isso, uma droga? Tá, p***, mexe com o drago. Mas não vai preso, não? Ah, depende, né? Tem que tomar cuidado. É que eu cheguei de viagem agora, p***. Eu não sei se eu quero seguir pro caminho da droga, assim, logo no primeiro dia, não. Não, deixa eu pegar um carro aqui pra vocês andarem. Aí, ó, pode ficar pra vocês ali, aquele carro ali, ó. Tá trancado, Gustavo. Só esqueci de se trancar aí. Valeu, valeu. Tamo junto. Mas pera aí, eu nem conheço esse cara aqui, irmão. Eu nem te conheço, irmãozinho. O que que tu tá colando no meu carro aqui, p***? Tá fazendo o quê? Você tá aí de boa? Não, tô aqui compromissado, p***. Vim trabalhar, vencer na vida aqui. Vamos lá aí. Onde come um, come dois. Que isso, p***. Pera aí, então, deixa eu desenrolar aqui antes. Joga, joga então algum produto na minha mão aí pra eu não ficar de mão vazia na caminhada aqui na cidade, p***. Qual produto que você quer? Joga uma peça aí, né, irmão? Uma peça? Tem uma peça aí não? Você não é o 01 do da parada? Ué. A galera chegou... Nossa, tem um palhaço. Que isso, palhaço? Fala aí, palhaçã. Ô, Playhide. Que? Pera aí, tô estacionado aqui. Pera aí. Tá me confundindo, só pode ser, irmão. Tô fama. Meu fama? Eu sou um randola aqui, p***. Cheguei agora. Tu não é meu fã, não? Tu não é fã do Cabeça de Abacaxi, p***? Cabeça de Abacaxi. Tu já sabia até o nome dele, p***, até que falou no cabeça. O modelo dele parece igual um abacaxi. Que isso, mano. Ô, me dá uma força lá, Playhard. Aonde tu quer a força? Que Playhard é isso? Quero uma arma. Chega aí, chega aí. Não, não, não. Tu já vai dar o negócio? Pera aí, pera aí. Chega aí, chega aí, p***. Ele tem? Eu quero uma... Se ele tiver de sobra, eu não quero a dele, não. Eu sou humilde, p***. Se me ajudarem, eu vou te ajudar também. No meio da praça, mano. O cara no meio da praça. Calma aí que chegou um aleatório aqui. Quem é você? Eu quero teu carro, eu quero teu carro. Eu vou carro. Quem roubou meu carro? Aí f*** pra ele agora. Caramba, levaram o carro. Ah, Playhard. Lascava pro seu carro. Bota ele. Não, não vou puxar aqui, não. Senão vai zedar. Calma aí, ó. Ó, vocês ficam de canto aí, entendeu? Vocês vão me queimando na cidade, p***. Me chamando de Playhard. Vê se eu sou careca, p***. Sou calvo? Não sou. Então não sou Playhard, entendeu? Mas a voz é igual? Eu sou imitador desse cara aí. Os caras acham que sou eu, p***. Ó. Pelo Hexa. Bora, Brasil. Todo junto. Havana. Da hora, mano. Gostei desse bagulho da capa aqui. Desse tema da Copa. Ah, os albos da Copa. A galera trocando figurinha na praça. Isso aqui ficou legal, mano. Achei da hora a figurinha da Copa na praça. Pô, dá uma carona aí, seus palhaços. Vocês parecem ser cidadão de bem. Dá uma carona pra loja de roupa aí, na moralzinha. Calma aí, calma, calma aí. Pô. Cadê? Eu, eu, eu. Cadê? Eu tô invisível, p***. Sumi. Não, tá aqui, ó. Ih, você tá invisível também. Mas vocês não são bandido, não, né? Não, não. Não, não. Que playhard, p***. Não, peraí, desce esse cara aqui. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, cabeça que eu não conheço, não, ó. Desce, não, 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 não. Espera, espera, dê-me essa aqui, dê-me essa aqui. Esse cara tá me seguindo, ele é psicopata, p***. Tá muito difícil sobreviver aqui. Todo mundo tá muito agressivo. Ah, é horrível, né? Como é que eu desço aqui? Ah, eu sei que eu tô... Ô, valeu, seu palhaço. Nossa, já vi que eu odeio esse... Eu odeio essa interface de loja, mano. O que eu falei? Costuma ter só roupa braba, mano. Eu não sei o seu pique dele. Deixa eu ver, peraí. Dá uma fortalecida aí. Deixa eu ver meu pique. Ô, valeu. Satisfação, hein, seu palhaço. Tamo junto. Esquece. Tem umas roupa nice aqui, véi. Ó, camisa de time pra caraca. Tem até camisa do Romário. Eita, eita. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Los Grandes tem também. Luxo. Esqueça tudo. Esqueça tudo agora. Eu falo pra vocês, mano. Esses caras aqui, desse servidor assim, abertão. Os caras botam os melhores tênis, os melhores mod. O bagulho não tá nem aí, mano. Ô, mano, perguntinha. Eita, o que é isso aí? Tu tá me seguindo, p***? Tu quer me sequestrar, p***? É você, véi. Ah, sai daqui, mano. O que tu tá me seguindo? Quem é você? Tu tá achando que eu sou otário? Levanta a mão, p***. Agora vai, Zé, dar pra tu. Não sabe que você tá mexendo, não. Tá seguindo aí. Tu não sabe quem que você tá seguindo, não. Que eu sou perigoso. Quero ver você na minha frente, mas não, entendeu? Beleza, então vai. Se tu ver o logo da Loud aqui na camiseta passando na tua frente, tu sai de perto, tá ligado? Tá bom, saci. Vai lá. Vou roubar teu carro ainda, só pra largar de ser otário. Mano do céu, véi. Aí. Trem bala da Loud. Aí. Como ele chega pra fazer a tatuagem. Da hora, hein, família? Que aparece aqui já antes de você clicar, ó. A gente já consegue olhar mais ou menos aqui. Será que tem que estar com o dinheiro na mão? Espero que não, mano. É de graça, a tatuagem é de graça, irmão. Eu vou ficar parecendo que me rabiscaram todo. De graça, não gastei um real. Enchi de tatuagem. Ih, olha lá. Olha lá, olha o perigo. Olha o perigo. Invasão é pra cá. Vamos ver o que é isso de invasão? Ó. Ah, é tiro. Não, não é tu de novo, não, né? Esse carro é roubado, pô. Esse carro não é seu, não. Esse carro não é seu, não. Ah, fala aí. Não é meu, irmão. Vou te perguntar, tu realmente roubou o carro do carro. Que roubei o quê? Esse carro não é dele, não, pô. Ele não tem carro nenhum, não. Mete bala nele. Roubou meu carro, sim. Então tranca o carro aí pra gente ver. Tranca o carro aí pra gente ver, então, irmão. Tranca aí. Não, eu roubei. Tranca? Olha lá, olha lá. A gente só quer saber se o carro é seu. Não, não é meu, mas não é dele também. Eu quero o meu carro roubado de volta. Não é meu, mas não é dele. Eu quero o meu carro roubado. Eu quero o meu carro roubado de volta. Polícia, me ajuda. Puta, polícia, eles estão me ameaçando aqui. Os quatro, os quatro que eu mando a cabeça. Vamos, vamos, bora, bora, bora. Olha a roupa da polícia, mano. Culpa é dele, culpa é dele. E aí, os caras fugiram, pô. Os caras fugiram na tua cara, polícia. Os bandidos que estavam me ameaçando fugiram e o cidadão de bem ficou aqui. Então é complicado, né, cara? O cara é cidadão de bem, tem que aguentar. O cidadão de bem fica aqui e quem me ameaçou fugiu. É metalista F10 aí, mano. Esse jeito ainda não dá pra revistar, não. Pra revistar o quê, p***? Sobe qual ameaça? Ixi, meu amigo. Esse aqui tá armado, gente. Ô, 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 ô. Ele tá armado mesmo. Ele é duque. Quem que dá aqui é duque? Que isso, me carrega, p***. Me leva embora. Sai daí, irmão. Ai, p***, morrer. Tá, vou sair. Você vai morrer. Oi, oi, Scofield. Oi, Scofield. Me revistou por quê? Carro do Batman parou do lado aqui, p***. Vocês nem foram atrair... É isso? Aqui é a tropa da Laude, p***. É a minha tropa chegando pra proteger nós, p***. Relaxa, tá em casa, p***. Olha lá os caras me salvando. É isso, p***. Você já viu? Os caras me pararam, os caras me ameaçaram ali, mandaram eu descer do carro, mão na cabeça. Eu perguntei se ele era polícia. Aí eu tentei me defender, chamar a polícia pra me ajudar. É isso que não pode, entendeu? Falei que eu crachei, que eu tomei um mal. Ah, voltou, boa. Bora, bora. Policial, ó, tomei um tiro, p***. Estragou minha camisa. Tô só com a pontinha da vida. Você não tem algema, não? Eu tenho uma só no baú da minha casa. Você não tá procurado, p***. Tu pode sair, buscar essa algema e vir me buscar aqui, p***. Você não tá no erro. Os caras tão atrás de mim, eu acho. Ah, o Marcelino se virou te carregando, cara. Aí, não tá nada suspeito aqui, viu, mano? A casa vai cair pra tu aqui, velho. Ah, e se fosse eu sair dessa rua principal aqui, hein, mano? Tentar pegar um outro lado. Tá lá o carro, vamos ver se dá carona. Vai, vai. A gente pede carona. O carro verde. Consegue dar carona aí, rapidão? Consegue dar carona? Lógico, lógico. Tenta aí. Bora, bora. Algema aí pra investigar, p***? Pior que não tem, não, p***. Pô, mó ventinho aqui, mó brisa aqui, mano. A favela, a favela. Sobe até lá em cima. Vai reto, vai reto. Continua reto. Esquerda, esquerda. Não, não. É a Turquia aqui? Eu tenho treta com os caras aí. Vai reto pra cima. É doido, eu também não posso não, p***. Se é da Colônia, eu posso... Os caras aqui é da Turquia? Parece o... Imitador, p***. Aqui não, só da direita aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Primeiro direito? Ah, não, que não tem ninguém ali, cara. Meu Deus do céu. Pera aí, mano. Joga no telefone aqui, ó. Ih, tô algemado. Não, isso aí é o play rádio, velho. Não, imitador, p***. Os caras confundem direto. É imitador, não tem? Vai nos vagos, vai nos vagos. Lá tem um contato meu lá. O 01 lá, Augusta. Ah! Pede pra esses palhaços aí, eles vão ter, ó. Dá uma algema aí, palhaço. Quê? É, nossa, p***. Quais são horas, cara? Uma hora da... Ai! Ô, palhaço. Me diz algema aqui, na moral mesmo. Ô, não, a gente precisa dar algema pra ele. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí que eu publicar. Mas eu não tenho algema. Ele só é meu amigo aqui, ele só é meu amigo. Me diz a garra, p***. Me solta. Vou botar na chutei. Nossa página de fofoca foi alvo de ameaças aí da cidade, entendeu? É mesmo? Que pare de fofoca é a sua? Olha, olha, olha. A minha é o Google Glass e esse aqui é o chutei. Só que é um milano. E tem o Geo Notícias também, tá aqui, ó. Entendi. E o que que acontece? A gente tá sendo ameaçado aí. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai te dar 100 mil cada um. Agora eu tô começando a entender. Como é que é essa história aí? 100 mil cada um. Aí a gente vai te dar como cobaia. Você vai ser isso, entendeu? Você vai ficar lá. Ah. Certo? Cada um te dá 100k. Você vai lá na hora do sequestro lá, que eles vão vir querer conversar. E vai ter um pessoal de uma facção esperando eles chegarem. Quando eles forem te pegar... Pera aí, mas eu vou fingindo que eu sou você? Isso. Não, 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 pô. Eu não vou me botar na linha de frente, assim, pro 100k, não. Não, pô, fica tranquilo. Fica tranquilo. Que isso, pô? 100k não, vai ser 100 de cada um. Então no total vai dar pra ser 20, entendeu? Como é que eu boto a roupa de paiás? Ele vai pagar o meu. Passa então aí primeiro 100k de cada um aí pra eu ver se vai pingar aqui na minha conta. Eu não sou atalho não, eu passo isso aí também, pô. Calma aí. É, aí a gente... Mas eu sou atalho, né? Ó, vou fazer o seguinte, a gente vai passar 100k primeiro. Fala aí, seu... Então tá aí, ó, 100 mil. Bota mais 100 mil aí pra eu fazer o corte, senão não vai dar não. O choquei falou que ia publicar, tira. Não joga, tá pra mim não, irmão? Aonde que é a missão, o patati? Fala aí. Aí, onde é a missão, a missão? Os caras querem matar o choquei e o goglós aqui. O goglós sou eu que tô falando. Aí o geu chegou aí. Mas o geu chegou, a gente anda bem devagarzinho. Nessa beijão. É, esse rapaz não acelera, não acelera essa c... Tem medo, cara, tem medo. Não tava fazendo auto-escola, não, já. Vai f*** a digera aqui, hein, tá c... E já dá bem, Jesus. Não, acelera, acelera, acelera. Era eu. Cadá aí, seu corno? Cadá aí, eu corno. Ô, mas pera aí, mano. O que aconteceu? Bati sem querer, pô. Por mais que seja sem querer, eu tô falando pra vocês descer. Pô, geu, já que nós estamos numa operação, já. Qual motivo, qual motivo? Eu deixo a mão. Polícia investigativa aqui. Ah, o carro nem é meu, pô. Eu quero que se f***. Não tem nada a ver com isso, não. Eu estou animando pela minha e pela sua segurança, pera lá. Mas como assim, véi? Essa polícia tá muito agressiva, pô. Se você bati sem querer no carro... Não, foi por isso, não, cidadão. O motivo da abordagem é pelo motivo do isso filme. Ah, sim. Mas o carro pode ver o nome do carro aí. É um desses palhaços aí, véi. O carro é meu, o carro tá no meu nome. E o moleque que deu aqui. Os dois não é que que deu aqui. Não, pode ir, se eu sei. Eu tô comprando o seguinte de uma pessoa. Já foi realizado. Os caras quitou, mano. Os caras quitou na abordagem. Isso filme. Ih, tá vindo a gangue. Tá vindo o resgate. Ô, tô limpo, cara. Libera o cidadão. Ô, valeu. Ih, eu acho que os caras tá atirando na polícia aqui, hein, mano. Vambora daqui. Não, mas agora tu já tá com o nosso dinheiro, cara. Te pago depois, pô. É, eu tirei a ordem. Mas vou lá, vou lá. Vou colocar meu javel. Que isso, p***? Que isso, que isso? Onde é que eu tô? Meu Deus, mano. Que isso? Vocês querem entrar com uma faca aí? Poxa, do nada. Só de mim, cara, mano. Peraí, como é que você me trouxe pra cá, mano? O Play Hard. Meu Deus do céu. P***, como que vocês puxam as do nada, cara? Vocês são bruxos, p***? Como é que vocês me trouxem da cidade pra cá? Sou bruxo, sou bruxo. É, que facção que é a sua? Vagos. Vagos? Mas eu conheci o 01 lá, p***, Augusta. Isso, isso. Ah, eu já falei que eu não sou bandido, p***. Ele queria me converter pro mundo do da Oga. Eu não quero. Vai, deixa eu. Deixa eu pegar esse P1 aí. Esses amigos seus tão na droga, viu, mesmo? Porque os caras tão me puxando da cidade aí do nada, véi. Já consegui 200k de uns palhaços otários ali. Agora eu vou pra praça. Tu conseguiu 200k? Ah, os caras me deu 200k, mano. Falou que ia ter missão, não sei o que. E sumiu na hora que a polícia abordou. Os caras deu F8, adeus. Ah, entendi. Entendi nada. E aquele negócio do pirra lá, que tem aquelas arenas lá, é tipo desafio? É, p***, você ganha dinheiro. Você pode apostar com um amigo seu, valendo, ou alguém que tá te farpando. E você vai lá, pode ir com ele. Ih, você vai lá e chama o cara pra treta. E aí as moças, ou é moças? E aí, relíquia? E aí, suas relíquias? Peraí, é quem eu tô achando que é mesmo? Fala comigo. Meu Deus do céu. Ih, P.H. Você não me esquenta de eu colocar a musiquinha que eu comprei outro dia aí pra mim? Na minha caixinha aqui, você liga? Se não for, derruba a igreja, tá suave. Não, né, não, né, não. Eu tô muito fã dele, vem cá. Aê, cara. Todo mundo aqui na cidade gosta de pegar os outros, que falta de respeito, mano. Todo mundo fica me pegando. Eu ia ficar pegar o homem dos outros. Tô solteiro. É, e aí, qual que é essa ideia? Você tá achando bonito isso aí, cara? Tô solteiro. Ai, que isso? Que isso, gente? Tá vendo que esse homem é meu, não? Meu nome aqui tá registrado. É de uma esposa do P.H., cara. As meninas vão sair no tapa, mano. Vai dar merda aqui. Eu te quebrar aqui é um dois, hein? É um dois dois. Tem violência. Porque esse cabelo você vai ficar careca. Sem violência, viu, moça? Você vai ficar careca. Eu também vou ver, ô piranha. Eita c... Eu tô disputadíssil. Amiga, é o c... Isso daqui é minha, vai me ajudar a tirar teu cabelo, entendeu? Tem pra todo mundo. Relaxa, moças. Essa voz é igualzinho do PlayHard, velho. É, o mitador, p***. Então, mas como interromper a minha música aqui, eu vou colocar de novo pra você que a senhora tá vendo, entendeu? Então bota, estoura a música. Mô, só um minuinho aqui que eu vou falar que você tá loteira aqui. Devolve meu cem mil, por favor. Eu vou devolver, ó. Então esquece. Ei, PlayHard. E aí? Ô, dá um dinheiro aí pra mim, pô. Eu tô cá, cheguei hoje, você deve tá aí. Todo dinheiro aí, eu vou pegar dinheiro e dá pra tu. É nada, cheguei ontem, cheguei ontem. Qual que é teu passaporte? Que eu sou humilde. Acabei de pegar cem mil de um otário ali, vou te passar. Vou falar aqui, é. Sete, três, cinco, nove, um. Pera aí, cada um fala um. Calma aí, fi. Qual que é o teu, qual que é o teu? Sete, três, cinco, nove, um. Sete, quatro, cinco, nove, um. Aí, ó. Ô, louco. Valeu, PlayHard. Tamo junto, p***. Não, eu sou humilde, p***. Graças a Deus. E aí, rapaziada? E aí, p***. Vem aqui, ó, GB? Que isso, meu parceiro. Ai, não, mano. Achei meu irmão gêmeo aqui, rapaz. Ai, não, mano. Isso é o que não pode. Pega aí, mano. Achei meu irmão gêmeo aqui, meu parceiro. Cara, dois imitador do PlayHard. Que viagem é essa, mano? Que isso, acho que... Bora, bora, bora pra missão, bora pra missão. Acho que eu vou ter que botar uma blusa da Laud aí também, meu parceiro. Bota a blusa da Laud aí, p***. Tem que representar, mano. A gente rouba a lavança, p***. Qual dos dois aí é o Real e o Ninguém? Mas você tá aqui na cidade há quanto tempo? Ai, c***. Eita. Não, rebenta ele, rebenta. Tamo junto, amarelo. Só pra falar, vou tá contratando todo mundo que tá aqui pra Laud aí, meu parceiro. Quem quer entrar na Laud aí, levanta a mão ali, ó. Ah, não, mano. Não, mano. Olha esse cara, mano. Acho que os caras são mais frutos, mano. Aham. Meu parceiro, aham. O que é isso, velho? Vamos passar esse cara aí, ó. Ah, os caras imitador. As ideias dos caras, mano. Deve que tá recebendo esse aí, velho. Certeza. Bora pra cima. Vamos botar depois a camisa da Laud lá. Vamos fazer o duo. Vamos ver. Move. 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 Obrigado.